Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi, oi, tudo bem? Tudo, então tá bom. Gente, vamos agradecer, né, por mais esse dia que Deus proponçoe para a nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, né gente, pela nossa família, pelas nossas escolas, né, pelos nossos animais, né Duda? Aqui ela, ó. Dá oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Tá com carrapinho, sua. Tá com carrapinho. Ai, então tá bom, mãe. Gente, hoje é um vídeo super legal, né, mãe? Isso. Isso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos meus pais, gente, levando mercadorias lá para a nossa cidade, Patos de Minas. Gente, eu não fui uma observação, porque eu tive escola, né, então não teve como eu ir. Mas se eu pudesse ir, gente, com certeza eu iria. Gente, é tudo mercadoria produzida por nós, né, mãe? Por mim, por meu pai, por minha mãe, né, é frango, queijo, ovo, né, mãe? Foi. Tem de tudo, gente, lá. E aí quem quiser encomendar, né, mãe, manda lá no Instagram do meu pai, que é Daniel Camilo Agro, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. E também vai estar na descrição do vídeo para quem quiser aí conferir e pedir seu frango caipira, seu queijo e pode ser até seu ovo também. E teve uma surpresa super legal também, né, mãe? A gente deu um presente para o meu primo, gente, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Meu pai, mas a minha mãe aí dando esses presentes para ele. E fiquem aí com o vídeo, né, mãe? Para o pessoal ver tudo o que aconteceu. Um super beijo e tchau! E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja, que esse vídeo esteja alcançando vocês um momento de paz, de muita luz, de muita energia boa, de coração mesmo, viu? Oi, nega! Oi! Tudo jóia? Oi, mas você tá com o relógio, ó, bonita. Mostra o pessoal de novo, creda aí. Ouro. Ouro dezoito que late? Olha, pessoal, hoje é um vídeo muito bacana, muito legal aí para vocês. A gente fez um, não ficou resumidinho igual isso não que vamos fazer agora. Nós vamos estar levando agora, ó, nossa produção para a cidade para vender, né, Ney? São para levar. Estamos com uma caixada aqui de frango com galinha, tem bastante queijo, ovo e nós vamos estar levando aí para a rua para vender, já tudo por encomenda. Vamos estar fazendo as entregas e mostrando aqui para vocês, viu? Então, se você não tá inscrito aí, se inscreve no nosso canal, vai ser muito bem-vindo. Não esquece de dar o like, de comentar e no canal da Camille Mota também, hein? Todo dia às 11 horas tem vídeo novo lá no canal dela. Seja muito bem-vindo, em nome dela que eu tô falando também, viu? Como pai e obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, com a negra, com a Camilinha. Você agora tá boa, negra? Graças a Deus. Sou pimpo? Deixa. Pronto pra outro? Não. De forma alguma, né? De forma alguma. Saúde é tudo de bom na vida da gente, não é, negra? Verdade. Que Deus conserve, né? Que conceda saúde e paz sempre. Estão levando um presente também, vou mostrar ali para vocês. É um presente de coração, de muito carinho, que eu tô dando para o sobrinho nosso. Acabou com muito carinhoso, muito amoroso e que eu gosto demais. Juntamente com os outros, né? Não, mas todos. É, que os outros, todos eles são queridos. Eu, da minha parte, da minha família, são só três. Primos, né? Que é a Camille. Eu tenho mais dois afiliados, que é um de cada irmão meu. Agora, na parte da Divane, são... Você sabe quantos sobrinhos? Não, mas tem vários. É, muitos sobrinhos. Então, todos são especiais, gente. Cada um tem um pedaço do nosso coração. Todo mundo são iguais, viu? Esse presente que eu tô levando para ele, porque ele foi muito carinhoso comigo. Ele me ajudou muito, não digo, eu precisei ir. E é uma retribuição muito pequenininha que eu tô fazendo. Em vista do carinho que ele teve com a gente, né, nega? Verdade. Só tenho que agradecê-lo, hein? Com certeza. Obrigado, viu? Vamos mostrar para você já, já, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Então, para começar aqui, pessoal, como é que a nega tá bonita, ó. De bolinha, de bermudinha, que tá muito calor, né, nega? 500 mais. Sandalinha. 100 até 30 anos. Você tá num chique. Você vê, você tá aí. Mais lindo ainda que já é, viu? Ó, esses ovos aqui, olha os ovos que a gente juntou essa semana, tá? Ovo de quatro dias. Tem três, duas. Quatro e cinco dias, viu? Que a gente colocou o galinho em chocar, novamente. Então, nós já vamos levar para vender. Ovo caipira tem um mercado muito bom, pessoal. Bom demais mesmo. Aqui tá os frangos, ó. Os frangos e as galinhas, congelados, para a gente estar fazendo as entregas, viu? Tudo separadinho aí já. O que é frango, o que é galinha. Tudo nos pacotes. E tem bastante que a gente vai pegar ali agora, para estar levando. Tá certo? A gente tá atrasado. Eu levantei às cinco horas da manhã, mas já são onze horas. A gente tava organizando as outras coisas que tá fazendo para poder sair. Mas é ir devagarzinho. Devagar se vai ao longe, né, nega? Então, eu vou mostrando vocês aqui. E chega lá, é verdade. Pessoal, então, nós já preparamos os queijos aqui. Nós tampamos. Ó. Esse aqui tá os mais frescos de tudo. É tudo encomendado já. Agora nós comentamos. Viu? Opa. Agora sim. Já focou. Ó, cada queijo é o peito de tosse, tá vendo? Tudo prensadinho, temperado. Ó. Aqui tá a outra remessa. E esses aqui são os frescos. Ó, os tampos curadinhos, né, por favor. Ó os curadinhos, que beleza. Ó aí, pessoal. Ó aí, que maravilha, ó. Tudo queijinho curado, ó. Aqui pessoas vem comendo. A gente passa lá, eles correm. A gente põe dentro do saquinho. Leleu pra lá, queijo pra cá. Todo mundo fica feliz. Né, nega? Né. Você achou bom, né? Então nós vamos baldear aqui. Pessoal, deixa eu ajudar a negra aqui agora. Que o meu netinho vai cheio, ó. Aqui, gente. Então vai tampar tudo, viu? Porque não adianta ter gente só nós fazer e depois vamos usar. Pera aí, viu? Um pouquinho, pessoal. Vai. Pessoal, nós estamos saindo aqui, ó. Negra tá... Esse negrafista, né, negra? Isso. E... O presente, eu vou chegar lá que eu vou mostrar a vocês, viu? Surpresa, né, lá? Surpresa. O presente, sim, simples, mas é de coração, né, negra? Isso. Porque quando nós ganhou, eu fiquei muito feliz de ter ganhado, Deus. Esse tipo de presente. E... Nós vamos na fazenda lá onde ele mora, né, negra? É. Fazenda, ele mora lá perto, né? Ele mora na fazenda muito bonita lá perto, do Carmo, viu? E a nossa rota hoje tá grande. Nossa rota tá grande. Igual agora nós tá saindo 11h20 da manhã, nós vamos andar longe, muito, hoje. Nós vamos passar empatos, fazer entrega empatos. Presidente do Olegário. Presidente do Olegário. E a camisa agora, há pouco, pra escola. Ela vai ficar na casa da coleguinha, se nós atrasar, né, negra? Vai, ela vai ficar com a coleguinha dela lá, né, depois nós pegamos ela lá, como é que é? Isso. E em seguida nós vamos lá no Carmo Pranaíba, na Cidade da Negra. Tá aqui no Carmo Pranaíba, 140 quilômetros. Mas pra aí nós temos que passar em mais duas, fazendo entrega. Lá eu vou cortar meu cabelinho. Tô com horário marcado lá, agora de tarde. A nossa vida é assim mesmo, gente. É corrido, né, negra? É corrido. A vida inteira nós foi assim. Foi. Desde quando nós trabalhávamos pros outros, nós andamos só correndo, né? É faz pai da vida, né? Mas não deu conta de sair mais cedo. Porque nós temos as coisas pra organizar aqui também. É tirar leite, fazer queijo, né? E organizar os bichos tudo, pra deixar tudo organizadinho. Pra acabar de ter a mel no si, né, negra? É. E torta esse capolino toda hora. Nós não podemos sair e largar ele solto, porque ele pega os bezerros. Ele morde o cavalo, morde a aurora, o Gustavo. E é isso. Nós temos que ter bastante lugar pra andar pra sair. Daqui a pouco nós mostramos mais o trajeto pra vocês, ó. Mostra aí, negra. Nós estamos de chão agora. Na estrada. Por isso que a negra tá até com a veia do pescoço, grossa, tentando filmar a câmera na mão aí, gente. Ó. Tá ótimo, negra. Você tá ótimo, se não é grafista, viu? É. Aí daqui a pouco nós filmamos pra vocês aí. Ó que nós entramos na fazenda lá, nós vamos mostrar pra vocês. Vocês viram que fazenda bonita. A região lá do Carmo é uma região muito bonita. E é isso. Nós vamos mostrando o trajeto pra vocês aí, viu? Vai narrando pra nós aí, negra. Que cidade é essa? É, ó. Presidente Olegário. Aí, ó. Chegando. Aqui nós temos a primeira entrega, né? Primeira entrega. Pessoal, pra quem não sabe, a gente já morou aqui já, né, negra? Já morou. Inclusive, o canal da Camila começou, foi aqui, né? Exatamente. Lá no início do canal dela, dos primeiros vídeos, mais antigos, quem quiser ver onde a gente morou aqui, tem vídeo da represa, de lavoura, aqui perto que eu tomava conta, que eu era gerente, é só entrar aqui e acompanhar, né, negra? Isso. Aqui é uma cidade muito boa. Tranquila. Tranquila. Um povo tudo bom, né? E é a cidade do Gustavo Lima, né, negra? É a cidade do Gustavo Lima. Gustavo Lima. Quando o autor me joga nas fraldas, ela tá aqui. O pai dele mora aqui ainda. Já tem um tempo a gente não vê ele, mas a gente sempre via ele aqui. É uma pessoa muito bacana, humilde, né? Show. Você mostra a entrada da... Aqui da cidade, pessoal, né? Não sei se vai dar pra ver lá. Tem uma placa lá. Tem uma placa lá. Os caminhão tá lá na frente, né? Os caminhão parado ali, vai dar não. Mas tem uma placa ali toda bonitinha, toda cromada. Agora nós vamos no primeiro bairro aqui fazer as entregas. E já continuamos vocês aí, pessoal. Só um minutinho, ó. Vai lá, ô, gravadora. Aqui é a... Vamos tentar mostrar a plaquinha da cidade ali, ó. Muito simplesinha, né? É como cidade mesmo. Mas bem feita. Do interior aqui de Minas, né, negra? Cidade simples, né? Mas é uma cidade corredora, muito boa, né? Olha, no centro da tela aí, ó. Isso. Deu pra mostrar aí, né? Deu. Continuou gravando, negra. Uma curiosidade, nós vamos passar pro pessoal aqui, ó. Aqui teve um desmoronamento, né, negra? Deu. Deu morro. Agora nessa... Em janeiro. Essa chuva que tava... Aí o que aconteceu? A metade da pista aqui é interditada. Você já tem três meses, né, negra? Tem. Três meses que interditou. Aí a gente tem que passar por um desvio. E por um morro aqui, ó. Mas o desvio é logo coladinho com a pista. Demorou um tempo pro pessoal providenciar, mas depois que... Que o rumor ficou muito bom, né? Nós vamos passar ali pra vocês terem vendo aqui. É uma curiosidade aqui da região. Que esse excesso de chuva que teve em... Meio de janeiro, né? Que foi? Foi. Janeiro. Dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro. Choveu bastante. Choveu muito e... Teve muito desmoronamento de morro, de encosta. E aqui foi um ponto, aqui em Presente Alegada. Esse aqui é a BR354, viu, pessoal? Aí, ó. Aí a gente sai da rodovia. Isso é pra mão de quem tá indo sentido pato de Minas. Pra quem tá vindo pato, seu presidente Alegada, vem pela rodovia normal, né, Nelly? Eles fizeram... Como é que fala? Eles fizeram um desvio, né? Um desvio lá. Se tiver que cortar o morro... Aí a gente tem que passar pelo bairro aqui, ó. A encomenda que nós levamos ali agora é de uma amiga nossa. Não sei se... Não é o Cacho falar o nome, mas... É uma seguidora que se tornou uma amiga, né, Nelly? Eles recebeu super bem, né, esses dias, né? Tô sem um queijo, hoje frango. Agora ela pegou queijo de novo. Graças a Deus, sinal que... A gente tá gostando da mercadoria e... E tamo tentando fazer com carinho mesmo e bem feito, né, Nelly? É, é verdade. Ó, aqui você tem que passar um desvio, é pelo bairro, ó. O bairro que eles tão começando agora... Já, já nós vamos passar no corte do morro ali. Eu quero mostrar também a entrada de Patos, que é... Quando chega pelo alto ali, que é muito bonito, né, Nelly? É, bonito. O pessoal vai gostar aí, Patos de Minas, gente. Então, Gustavo Lima, quando... Gripava e mijava nas fraldas, ele morava aqui, você. Ele ia estar aqui, viu? Né, Gustavo Lima? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Ali, ali. Ali, ó. E aqui teve um transtorno muito ruim, que quando o pessoal tava fazendo desvio, não podia passar carreta, Nelly? Não, podia só carregar. Era caminhão de seis toneladas pra baixo. E o pessoal temava, gente. Vocês já viram como é que é descido ali. Foram várias carretas que tombou ali, passou direto. Infelizmente. Pra não dar a volta de cento e tantos quilômetros, o pessoal tentava passar por aqui, mas... é lá prejuízo. Agora só meio-dia, tem... Passou de lá, 11, 19, né? Foi. 40 minutos, mas tá no trecho, rodando. Aí, ó. O pessoal cortou esse morro aqui, gente, ó. Era reto, né, aqui, ó. É. As árvores cortaram o morro, tá vendo? Ó, afinal, vamos descer devagarzinho, só pra vocês terem uma ideia. As carretas passavam direto. Era aqui, gente, essa curva aqui, ó. Olha que morrão bravo, ó. Mas passava também, o pessoal temava, né? Temava. Não podia passar, eles passavam aí, ó. Muitos já desceu aí, ó. Olha o lugar que ia descer direto aí, ó. Muitos passaram direto aí, nós... Já viu? Presenciou. Presenciou. É, com... Carregado com grão, com madeira. Com madeira, com... E tanto nele que pra subir o morro. Chegava lá a carreta e não subia, né, nego? E tanto pra descer, ó. Ó, segue descendo. Pode ver que a cidade tá lá do outro lado, lá, ó. Essas coisas é bom reemostrar aqui, o pessoal vê como é que, às vezes, a cidade também tem muito transtorno, é... enxurrada que toca carro e tudo, mas... no interior, quando dá um transtorno desse aqui, o Dico Géz veio cá do sul de Minas visitar nós. Nós temos que dar uma volta grande com eles, né? Porque aqui tava intensitado, pessoal. E era, né, cansado, coitado. Teve que dar uma... Aí, ó, o pessoal do DER tá aí trabalhando, ó. Aonde esse caminhão tá passando com essa... Ó, decimétrica de soja, ó. Com essa máquina ali, ó. Já é a mão normal da rodovia. Aí, ó, ele já tá construindo, outros dias. É, já tá na obra, né, Ney? Tá. Mas ali não é fácil, não. Tem, nem é serviço grande. Aí, ó, agora nós entramos na pista de novo. É um desviozinho, assim, num assalto é cento e poucos metros, né? É. Tem que dar uma volta em uns, sei lá, uns três quilômetros ou menos. Se deu. É isso. Daqui um pouquinho eu vou mostrar aí partes pra vocês aí. Pessoal, chegando agora a parte de Minas, né, Preta? Isso. Capital Nacional do Miri. E... Produtora Grande Bacia Leiteira aqui de Minas Gerais também, tá? Aqui a gente tem uma entrega grande pra fazer agora. Queijo, ovo. E... Frango. Frango, né? Galinha também. Então nós vamos... Tá entrando aqui, ó. Mas a negra tem que fazer um... Um estratégico pra nós... Dá conta de fazer o nosso percurso a tempo. Nós vamos passar na minha irmã, né, negra? Isso. Passar lá primeiro. Deixar um pouco pelos encomendos que o pessoal vai pegar lá. E... E nós vamos cortar direto ali do outro lado da cidade. Deixar mais um outro encomendo na casa. O pessoal que pediu também. Pra nós ir direto no carro. Senão não vai dar tempo nós ir no carro, não. Agora são meio-dia e 14. Nós gastamos quase uma hora lá de casa aqui. E é isso mesmo que gastamos. Uma hora e dez. Uma hora e vinte. Vai vir tranquilo. Uma ciota. Sem correria. Não, não corre mesmo. Então é isso aí, ó. Aí nós vamos deixar uma partida de queijo ali igual. O pessoal vai tá pegando lá. Partida. É, igual Petru. Petru. Partida de queijo. Uma partida de queijo. Aí o pessoal vai pegar lá na padaria com a minha irmã. Já tá com a clientela formada lá já. Já tô na Regina, Lázara. Tudo bem, Regina? Tudo bem, graças a Deus. Aí, ó. Queijo ranhada, curada. Fresco, né? E ela pegou galinha e um pouco de frango também. Já tá com umas 15 galinhas e uns 10 frangos, gente. Dá seu endereço aí quem quiser comer uma galinha, um frango caipira e um queijo no ponto. Ó, como eu acho. Quem quiser procurar um queijinho fresco, um frango, dá seu endereço aí. É Rua 1, número 455, no Alto da Serra. Aí, ó. Patos de Minas. Minas Gerais. Viu? Beleza. Tá feita a entrega aí, pessoal. Aí, pessoal. Resolvemos fazer a segunda entrega de Patos, que é o primeiro. Pra depois a terceira. Aí nós vamos pro carro, né, Ney? Isso. Porque aí nós mata Patos aqui. Apesar que eu tinha um horário, uma hora da tarde no salão, né? Já falta só 20. Ah, não chega o tempo. Ah, ah. Acho que é um mesmo. Aí eu queria mostrar essa vista pra vocês aqui, ó. Ô, o relógio anda rápido demais, né? O relógio para. Falta de pelejar e andar rápido pra resolver as coisas. Não foi não, viu, gente? Foi cedo, levantou, pelejou. Uma dó. O mato vai tampar a vista, mas dá pra mostrar aí pro pessoal, ó. Não. Só não. Não, porque de baixo dá. Pera aí, só um minutinho. Ó. Aqui tá mostrando um pouco. Olha só que vista, gente. Patos de Minas, Minas Gerais. Só não. Aqui são duas entregas, viu, gente? Vou mostrar muita coisa. Aqui dá pra mostrar mais. Aqui vocês vão ver melhor, ó. A chegada mais do alto da cidade. Tá bonito, ó. Lindo, né, Ney? Lindo. Bonita noite, ó. Olha aqui. Vou pausar. Pessoal. Antes de fazer a última parada aqui em Patos, a gente vai lá em Carmo do Paranaíba, né, Negra? Isso. Já, já, pegar a reta aqui, eu explico vocês por quê. Tão passando o viaduto aqui, ó. Ó. A direita aí pega Montes Claros, Brasília. E reta aí Belo Horizonte, ó. Vou explicar a vocês, sou eu mesmo, Daniel, ó, gente. Bonito. É porque a cara que nós estamos levando aqui agora, né, Ney? Que é a cara do vivo. A cara do vivo. Aí não pode demorar muito pra nós soltar, não. Porque senão vai dar pior. Né? A gente que lá tava falando que tava levando um frango lá pro meu sobrinho. Aí nós resolvemos presentear ele com as frangas também. Por isso nós estamos indo lá rapidinho agora. E vamos deixar... É na fazenda que ele mora, pra lá do carro. E vamos levar esses frangas lá pra ele, né, e esses frangas, e essas frangas. Porque senão vai dar pau, Breno. Nós vamos ter que fazer um cozido dentro do carro. Tem que fazer sopa dentro do caminho. Aí a última entrega aqui de partes, tá aqui dentro da caminhonete. A gente tá com o ar ligado, tá fresquinho. Né? Que tem frango, tá congelado na caixa. Na volta a gente passa ali e deixa. É na outra entrada de cá. Viu? Então é isso. Vamos mostrar um pouquinho o percurso aqui, nego. O carro, meu, do Paranaíba. Aqui tá indo sentido Lagoa Famosa, né, nego? Isso. Lagoa Famosa é a... Cidade do queijo, pessoal. Cidade do leite, né? Do leite. Do leite. É, aqui, na verdade, é a região toda, né? É. Lagoa, brejo bonito. E leite, né, por aqui. É, o carro, né? Hoje, inclusive, tem até uma feira do silo lá no carro. Silagem. Eu queria ter ido, mas não consegui. Não teve tempo. Mas eu queria mostrar pra vocês lá as tecnologias e tudo. Importante. A gente tá voltando agora com essas feiras, né? E é importante mostrar, viu? Então daqui um gulinho. Quando a gente estiver chegando no carro, nós mostramos pra vocês. Porque lá tem muita coisa bonita pra mostrar. Muita paisagem, muita região bacana pra mostrar pra vocês aí, ó. Estamos em 390 quilômetros de BH, pessoal, ó. Pessoal que é... Pertinho, não. Não, mas é, ué. Não, graças. Mas é mineiro, é logo ali. É. É logo ali. Então daqui a pouco a gente continua com vocês aí. E aí, pessoal, passando por Lagoa Formosa agora. Aqui a gente passa bem na beiradinha da cidade. Bem no cantinho. Que igual já é alto Paranaíba. Eu moro lá no noroeste, né, nego? Isso. Aqui nós estamos uns... 115 quilômetros lá de casa. Agora é 1h20, ó. O lugar bonito, ó. Não sei se é que o tempo tá corrido, viu? Aqui é uma região mais fresca, que lá é o Namora. Vocês podem ver que as terras é melhor. Aqui é terra de cultura. Muita lavoura de café. Pessoal planta mais lavoura pra cá, viu? Lá o Namora é umas terras mais secas. E aí, pessoal, ó. Chegando aqui no trilho do carro pra Naíba. Foi rápido, né, nego? Foi, rapidinho. Foi, mas andando pegando as traseiras. Nosso sobrinho não vai levar o presente pra ele. A gente tem que ir no carro também, no correio, hein? Lá vai ver a mãe da Edivane também um pouquinho, logicamente, né? Mas o nosso sobrinho mora aqui, ó. Tem que ver? Bem pertinho da cidade. Então, nós levamos o presente, né, nego? Levamos o presentinho pra ela. Aí, ó. Engraçadinha de novo. Começa no quintal agora. Carmo aqui, pessoal. A economia... Mas é... Café. Primeiramente, café. Tem grandes produtores de café aqui no município. É, vocês podem ver a direita aí. Já tá uma fazenda muito grande. Assim, tudo café que vocês estão vendo aí, ó. Isso aí, som de vista, né, filho? Som de vista, né? É. Na esquerda aqui tem outra fazenda. É a mesma fazenda, né? É a mesma fazenda, mesmo proprietário. É. Aí, ó. Tudo café também. É, na verdade, tem umas oito, dez mil hectares aqui, gente. Café e quase todos os mesmos tons. Mesmo meio tono. É. É. Da mesma família, né? Mesmo meio. E leite. Leite, tudo de leite também, carro pra Naíba. Eu tô com o meu horário. Eu achei que o salão era uma hora, mas lá é duas. Então, eu tô com o horário um pouquinho. Pelo menos pra gente ir lá entregar aqueles, né? Aí, ó. A direita lá, né? Que bonito, ó. As represas lá embaixo, ó. Não sei se você tá dando pra vocês ver aí. Região belíssima aí, né, Neyba? Muito bonito. Eu morei logo ali embaixo, ó. Perto dos represas. Aí, embora. Há uns anos atrás, eu era nova ainda. Criança, né? Nova não. Sou até hoje, né? Aí, ó. Mas morei logo ali, pertinho das represas ali, ó. Estudava bem em cima ali, andava uns 5 quilômetros a pé todo dia, ia de volta. À tarde, chovendo, sol quente, mas ia pra escola todo dia. E quando você era novinha, né? Quando eu era mais nova. Ó, demais. Ó, daqui o Tiquinho até entrar na fazenda lá. Nós já mostro pra vocês aí, pessoal. Aí, pessoal. Chegamos, ó. Aqui é o quintal da nossa casa, né, Neyba? É, aqui é. Aqui. Aqui é lavoura também, ó de café aqui nos trabalhos. Família da Neyba. Eu moro aqui na região, pessoal. Então, a gente conhece bem aqui. Lugar muito bom também, viu? Chegando lá no Alcoc, ó, que nós vamos deixar. Presente. Nós já estamos chegando na sede aqui, pessoal. Pra não ficar muito vazio. Nós vamos chegar lá na almoço pra vocês, viu? Pessoal, aí tá o presente, ó. É o Franks, além de ver lá em casa, né? Rafael merece muito. Você é muito trabalhador, Rafael. Muito guerreiro. Ele tava criando as galinhas aqui, pessoal. Aqui é cercado, sabe? Porque a fazenda é certificada, né? Mas entrou um cachorro aqui e matou os bichos dele. Tudo. Aí ele falou, ele tinha umas franguinhas ródicas que ele tinha comprado. Falei, não. Eu vou levar pro senhor umas frangas. Aí, ó. Trouxe esses dois frangos, esse frango, né? Ele vai começar a cantar logo. Tem um escondido aqui, ó. São três frangas e um frango, ó. Daqui um dia você já tem um ovinho pra você comer, mas Mariana e Rafael. Mariana, tudo bem? Oi, gente. Mariana é esposa do Rafael, gente, ó. Eles estão casadinhos de novo. Tem um príncipe pequenininho. A Camila já mostrou no canal dela já, né? O Arthur, né? O Arthur. Muito bonitinho. Ele já puxou vocês dois. E... Tá aí, Mariana, ó. Daqui um dia você já tem um ovinho pra vocês comerem aí, ó. Da sranga, né? O Rafael falou que vai encher aqui de novo. E... Viu, Rafael? Você merece muito. Você é um caboclo muito esforçado. Gosto muito de ser. Você sabe disso, que eu te admiro muito. Viu? Ele não tá aqui igual que ele tá trabalhando, viu, gente? Ele trabalha na fazenda. E aqui é uma fazenda muito bonita, ó. Aqui embaixo não é pra mostrar, viu? Aqui não vai tá evadindo nada, não, ó. Ali tem uma represa. Pessoal, não sei se que é peixe. Vai ter muito nascente de água. Ali é onde eles moram, ali no alto, viu? E eu, mas a negra vai romper, né, negra? Ela tem que ir no correio. Ela tá doidinha pra mamar um pouquinho na mãe dela. De longe, né? De longe. Complementar de longe. Pelo menos ver ela e conversar com ela de longe. Então nós vamos lá. Então, obrigado, viu, Mariana? Obrigada. Nós vamos romper lá, então. Ô, pessoal. Tamo chegando de volta a Pátios de Minas, né, negra? Isso. Já cansou. Já cansou já ou não? Não. Aí, ó. Vamos subir o viaduto aqui. Não vai entrar na cidade. Aqui não. Porque a nossa última entrega é pra cá, ó. Já andamos igual a notícia ruim. Agora são dois passos quatro. E nós passamos lá no carro um pouquinho, fomos no correio, cortamos o cabelo. E agora nós vamos fazer a última entrega aqui, de hoje, pra nós ver se nós alcança total ainda, negra. Alcança. Antes ela passar na coleguinha dela. Ela chega... É, alcança que ela chega lá em casa quase... Uma coleguinha dela são umas seis e meia, né, negra? Ah, é. Duas horas e meia, nós vai tranquilo. Aí, ó. A direita nossa aí, pessoal, tá Pátios. Tá Pátios ali, ó. Pátios de Minas. Seguindo direto aqui, ó. Sai Guimarães, Patrocínio. Berlândia. O Berlândia, Uberaba. Né? Nós não vamos seguir, não. Nós vamos... No Avenida Paralela que tem aqui. Acho que a Helena vai na fenda nele. Acho que é. Tenho certeza, mas... A última entrega é cá, ó. O pessoal mudou de endereço. Mas é tranquilo. Hoje é porque a gente saiu tarde. Nós saímos era 11h20. Mas esse percurso que nós estamos fazendo, e faz... Beleza, tranquilo. Dá pra rodar de boa. Rapaz, que três frangos e dois queijos, né? Dois queijos. Nossos frangos não deu nem pro cheiro, pessoal. Podia ter dobrado. Não deu nem pro espirro. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Aqui é o CESTE. Aqui é o CEASA de partes também, ó. O centro de distribuição. É onde que é ali? É. Aí, ó. Aí é o que é o CEASA, gente, ó. É. Ó. Não tá funcionando agora, né? O pessoal tá só... Os caminhões de caminhão frio aqui, ó. Eu vou ter que ligar pro rapaz. Ele mudou de endereço, gente. Ele ficava em outro... Outro local aqui. Só um minutinho que eu vou ligar pra ele aqui. Nós já retorna com vocês aí. Pessoal, estamos saindo aqui de... Não nem entrou na cidade direito, né, negra? Não. Só no alto aqui, né? Vamos passar lá na minha irmã mesmo. Rodou o outro lado da cidade. Vamos lá mesmo. O Pátio é uma cidade. Imagina ter seus 180 mil habitantes. Muito bacana. E fizemos a última entrega de hoje, graças a Deus. Sucesso. 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 Frango não deu pra quem queria. Houve também erva de quaresa, galinha bota pouco. E queijo também, na verdade, né? Porque queijo curado, só uma pessoa aí pegou seis queijos, né, negra? Seis queijos. Com a casa. E graças a Deus. É isso aí. Estamos trabalhando é pra isso mesmo, né? Fazer as coisas bem feitinhas. Na hora que precisar de vender, o pessoal procura com boa vontade, né, negra? É. E queira procurar, né? Agora vamos fazer o anel viário aqui e vamos retornar. Com o desvoldo. Chegando aí em casa, nós mostramos mais pra vocês aí, viu? Isso. Pessoal, boa noite agora, né? Boa noite. Camilinha chegou da escola. Tudo bem, Camila? Já, é senhor. Fez prova hoje de ciências. CDF aqui é a matéria que eu mais gosto de matemática. Tem bastante disso? Ela adora. Eu não mostrei agora no caminho, gente. É o que eu já era bonito e fiquei mais ainda. Cortei o cabelo. Pezinha quebrou. Dá barba. Dá barba. Bigode. Ah, é. A Camila agora tá com o Edgar, mão de tesouros mais não. Ah, eu tenho uma, duas no caso. A negra também andou recortando as dela. Trabalha muito, gente. Essa mulher é minha. E minha filha também. Tô travadeira. Ó, passando aqui pra despedir de vocês, agradecer pelo carinho, pra vocês terem participado de mais um vídeo com a gente, né, negra? Isso. A Camilinha hoje não pôde, porque ela tava pra escola, né? Mas, como se disse, na primeira oportunidade de eu estiver, nós vamos lá visitar a nossa família do carro, né? Viu, dona jovem? Pega um canela amarela na casa da senhora, lá vai levar, né? Ah, lá em França, ela leva. E lá no Dionta também, viu, Dionta? Tô te devendo canela amarela aí, uns queijinhos. Pode deixar contar comigo, viu? Então, obrigado pela participação aí, pra vocês terem acompanhado a gente. Graças a Deus, a nossa produção não deu pra nada, né? Não. Nós vinha feliz, gente. É, satisfeito. Mas é bom mesmo. Vendendo tudo. Falei que é negro, negro é tão bom, gente. Tudo com sucesso. A gente fazer as coisas e vender. E, né? Quiser tomar um milkshake, um dinheirinho, né? Ali trocado. Graças a Deus. Gente, amanhã você tem que pagar dois milkshakes, ainda tem um juros. Porque nós tomamos e ela não tava, gente. É mesmo? Na hora, Camila. O primeiro, entendeu? O primeiro é o que vocês tomaram e o outro é de juros. Mas o outro pode ser uma salvação, sabe? Mas eu tomei pensando em você. Eu também vou. Não tinha jeito de trazer. Com o coração cortando. Nós tava 130 quilômetros daqui. Mas amanhã você toma um, o dia que nós sair, viu? Isso. Então, hoje de novo. Então, obrigado aí pelo apoio, mais uma vez. Um super beijo a todos. Tchau, com Deus. Tchau, pessoal. Com Deus também.